Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como expandir o modelo existente do InfraWorks de maneira simples e rápida. O modelo que eu estarei utilizando é esse da região do Museu Ipiranga e eu pretendo expandi-lo até a Avenida Dom Pedro, que fica mais ou menos nessa área. O primeiro passo é vir no Model Builder, encontrar a região para onde vocês querem expandir o modelo existente, selecionar, colocar nas coordenadas certinhas e criar o modelo. Com o modelo que acabou de ser criado aberto, vocês vão vir na aba Present Share, selecionar Export MX e clicar em Export. Voltando a abrir o modelo a ser expandido, eu vou vir aqui em Data Sources, vou selecionar Autodesk MX, vou encontrar o arquivo que eu exportei, clique em Open. Ok. Esse processo pode levar um tempo, mas uma vez que finalizados, os dados vão aparecer aqui como iMexport. Pronto, nós já temos todos os dados que precisamos, porém, a expansão em si ainda não aparece no modelo. Então, nós vamos seguir um passo a passo para que tudo apareça certinho. Para começar, é só vir aqui em Surface Layers, descer a Test Terrain Surfaces e os dados importados, eles muito provavelmente vão aparecer como se não tivessem categorizados, né? Então, vocês vão arrastá-los aqui para baixo, assim como eu fiz, e ativá-los para que eles apareçam. Clicar em Apply e OK. E agora, vindo aqui em Model Properties, no canto superior esquerdo, nós vamos de fato selecionar a área que nós pretendemos que apareça, né? De fato, no modelo. Então, eu vou vir aqui em Extend, selecionar este ícone aqui para editar a área, vou ver o modelo visto de cima, tá? E como vocês podem ver, eu já consegui realizar essa expansão para mostrar para vocês como funciona. Mas eu vou expandi-lo ainda mais para vocês entenderem melhor. Olha só, a avenida que eu pretendia mostrar já está aqui, tá? Mas você vai selecionar as pontas do seu modelo e arrastar até onde você quiser que ele apareça, entende? Aqui, OK, mais ou menos assim é o suficiente para mim. Daí, eu vou clicar em Enter e Apply. Esse passo vai demorar bastante, você tem que deixar ele pensar, carregar tudo direitinho. E quando o meu finalizar aqui, eu volto para mostrar para vocês como ficou no final. Pronto, com ele carregado, eu vou dar um OK. Como vocês podem ver, ele foi expandido. Como vocês podem ver, nós já temos as ruas e os prédios, mas falta a imagem do solo. E para corrigir isso, nós vamos vir aqui em Data Sources, clicar aqui no segundo ícone. Connection Type, nós vamos escolher Bing Maps, Imagery. E aqui, o nível vai definir a qualidade do que você vai importar. Eu vou selecionar o 19, mas o 17 é o padrão e é o suficiente. O 19, ele vai demorar um pouco mais. Vou clicar em OK. OK. E vou esperar carregar. Uma vez que carregado, a opção vai aparecer aqui. Vou clicar duas vezes. Vou dar um Close Refresh. Uma vez que carregado, já podemos ver mais detalhes do solo. E agora vocês já podem trabalhar para corrigir pequenos pontos ou erros do modelo. Continua. Obrigado.